Gostaria também de vos dizer que uma das obras mais importantes dos próximos anos da Madara, que será o novo hospital, já está o concurso internacional aberto, são 330 milhões de euros que iremos investir na nova unidade hospitalar da Madara e estou muito satisfeito por terminar o meu mandato em setembro com este compromisso determinante e fundamental para o futuro da saúde da Madara com o preto. O concurso está aberto, está a decorrer e o hospital será construído, serão cerca de 200 milhões de euros de construção na obra física e 130 milhões de equipamentos e levando em linha de conta que vamos aproveitar parte dos equipamentos também do hospital Nel Mendoza. Gostaria também de vos dizer que neste momento o serviço regional de saúde não está subfinanciado, ao contrário do que se passa a nível nacional onde houve um subfinanciamento de 15%, esta que é a realidade, e que as contas aqui na Madara estão a ser, temos pago aos fornecedores, abatemos já em 4 anos 545 milhões de euros de dívida do serviço regional de saúde e neste momento temos tudo encaminhado para termos um sistema que pode crescer, pode melhorar a sua qualidade, pode continuar a fazer investimento, pode continuar a admitir novos quadros, médicos, funcionários, enfermeiros e obviamente este é que é o caminho correto. Tudo o que seja fantasias, tudo o que seja alarmismos, tudo o que seja idiotia em termos de demigragia política não cabe nestas políticas. A política do governo é uma política de responsabilidade, uma política de reafirmação daqueles que são os princípios fundamentais da saúde pública. Investimento, consolidação, diálogo e progresso.